Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês aqui o T-Division 2 Acabamos ficando uns dias aí no canal sem ter um conteúdo frequente, porque como fiz uns vídeos anteriores, eu acabei fazendo algumas melhorias no computador Demorou algumas peças pra chegar, outras já estavam aqui, mas precisava de tudo, conjunto pra montar, né? Então acabou atrasando um pouquinho E acabamos ficando com o canal sem conteúdo por um período de uma semana, mais ou menos, né? Mas agora voltamos com tudo, galera, então vamos dar continuidade aqui a série que a gente tava fazendo do T-Division 2 A dos Déspotas de Nova York aqui, se não me engano a gente já fez 3, né? Deixa eu ver aqui no mapa Isso, 3 só falta, esse aqui Deixa eu marcar aqui Opa, aí anda no atelar Então galera, você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like, beleza? Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada Agora o canal tá voltando com força total novamente E vamos voltar a nossa rotina de vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira E ao final de semana, alguns vamos ter alguns vídeos extras também Beleza? Então vamos adiantar aqui É... Agora... Deixa eu marcar aqui a... Tem alguma viagem rápida mais próxima? Eu tô aqui Não é tão longe não O Dragov tem total controle sobre Wall Street Mas nós mandamos agentes procurarem pontos fracos no complexo Sempre tem algum Sempre em contato com a comunidade local Os agentes se abrigavam lá E deixaram os relatórios pra outros colegas encontrarem Então beleza, agora a gente vai ter que caçar O tal do Dragov Deixa eu pegar essa aqui É pura sacanagem Acham que a gente é descartável? Ah, eu te entendo Claro que entende Antes de ser ativado, aposto que você é um daqueles escrotos com carro caro Propriedade nos Hamptons e um apartamento duplex com vista pro Central Park Eu nunca fui esse tipo de pessoa Eu morava num estúdio em Sorro O mesmo lugar de quando me mudei pra Nova York Mas você tava ganhando centenas de milhares de dólares por ano Não era uma questão de dinheiro E sim de controlar as pessoas com dinheiro Eu conseguia fazer um bilionário investir numa empresa pequena Salvar uma cidade e fechar um concorrente que participava de um cartel Nossa, era tudo tão fodido Eram só criminosos protegendo criminosos E agora? Agora podemos ver o que as pessoas realmente valem Podemos mesmo Estamos chegando próximo aqui da missão Do local da missão, né Pra nós iniciar Que seria a parte onde a gente descobre o esconderijo Vamos ver Opa Positivo portátil Não dá pra continuar assim Precisamos de mais guardas Não temos muitas alternativas Podemos recantar mais gente De onde? Dos Rikers? Do ensino médio da colônia? Podemos fazer uma aliança com outra colônia Tipo Raven Depois de tudo Vou dizer que não é uma boa ideia você e o Paul voltarem a trabalhar juntos Rodas e eu vamos nos acertar Não assim Não, ele é completamente racional Mas muitos dos seus agentes traíram a causa Não dá pra culpá-lo por desconfiar da divisa Você age como se nós fôssemos o problema Como se fôssemos o câncer E não o tratamento Fê Às vezes É o próprio tratamento que te mata Dispositivo eletrônico detectado Você é uma boa agente Eu sou uma ótima agente Você se rebelou Você traiu a division Só porque meu relógio é vermelho não quer dizer que eu virei traidora É exatamente o que quer dizer Não Significa que o Isaac não é tão inteligente quanto o programador pensou Você tá trabalhando com a pata negra Eu e mais um monte de gente A pata negra não é o problema O problema são esses soldadinhos obedientes que ignoram o que precisa ser feito Você abandonou a missão, Alicia? Não, Fê Foi você que abandonou a missão Fomos recrutados porque sabemos nos adaptar Somos capazes de pensar e resolver problemas Era pra nós sermos autônomos Era pra pensarmos por nós mesmos e encontrar soluções pra problemas complexos com recursos limitados E parte de encontrar essas soluções e reconhecer o que pode ser Essa comunidade peca bastante no que diz respeito à segurança Mas pelo menos estão sempre de portas abertas Então tá Ele é comunitário Cara, eu sei o que tá pensando Uma comunidade num banco? É isso mesmo Estamos ocupando essa parada Deixamos alguns agentes ficarem aqui também Desde que sejam tranquilos E disseram que estavam de olho nos Rikers em Wall Street Deixaram anotações espalhadas aqui Cadê? Olha só Parece que os agentes fizeram o dever de caça Desenharam um mapa completo do complexo Vamos usar esses dados já Quanto antes tirarmos Dragov do trono dele, melhor Concordo Tá Deixa eu ver o que que nós temos aqui O que 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 é Lau Responda 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 Lau Aqui é a gente Lau Nós fomos atacados Os Rikers atacaram a colônia de Hell's Kitchen Todo mundo bem? Não É uma tragédia Eles invadiram o perímetro Como? As torretas foram desativadas Devem ter cortado a energia Puta que pariu E as patrulhas? Elas tavam Tavam entre um turno e outro Como assim? Entre um turno e outro? Tavam dormindo Não tínhamos guardas suficientes Os Rikers devem ter descoberto a escala Puta que pariu Minha irmã? Eu não sei Ainda não conseguimos falar com ela Tô indo pra ir Então tá Ó Esse Som 3 Nossa, é lá longe Encontramos o Dragov Ele tá liderando um grupo de Rikers Que tomou o Wall Street Isso não vai ser nada fácil O Dragov protege todos Como se fosse da família E eles estão estocando armas e mantimentos há meses Ah Que pela família ele tem Ladrões e assassinos Se quer saber Não é muito diferente da família antiga dele Olha o dog Olha o dog Ele estava aqui na missão Ué Eu acho que já é Uma missão Vou fazer assim Eu vou chamar Eu vou chamar um grupo aqui Já volto galera Assim que tiver Eu apareço Rapidão E eles vão Allah Aqui Um E aí 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 E aí